Oi, gente! Então, vamos dar continuidade aí no workflow de requisitos. Agora a gente vai ver as atividades na visão da equipe, certo? Porque a gente trabalha com equipe multidisciplinar, tá certo? A gente tem, na realidade, que dividir as funções. Porque imagina o analista de sistemas fazer tudo, né? Vai ficar complicado. Então, a gente divide com outros profissionais que exercem outras funções dentro do processo de desenvolvimento. Ok? Então, vamos lá ver. Na proposta do workflow RUP, a gente tem lá de requisitos, a gente tem lá o especificador de casos de uso, o projetista de interface, o arquiteto e o revisor, né? Que é o analista de teste. A gente... O especificador de casos de uso, o que significa isso? A gente, o analista de sistema, faz, constrói o diagrama de casos de uso baseado nos requisitos que ele levantou. Só que o diagrama de casos de uso, ele mostra os requisitos que existem. Então, você vai ter lá assim, cadastrar cliente, o vender produto, emitir nota fiscal, né? Então, você tem os casos de uso que acontecem e como eles interrelacionam, interagem entre eles. A gente precisa do especificador, para quê? Porque eu preciso detalhar o que realmente é feito para vender produto. Como é feito para vender produto? Quais são as informações necessárias para eu realizar o procedimento de vender produto? Lembram que eu falei que a gente tem entrada, processo e saída, né? Todo procedimento a gente tem isso. Então, todo requisito tem isso. Então, quando você especifica, você vai dizer quais são as entradas que vão ser trabalhadas, quais são os movimentos que vão ser realizados e quais são as saídas que vão ser produzidas. Tá certo? Então, eu sei que para vender, eu preciso ter o cliente cadastrado. Então, eu tenho que receber lá o nome do cliente. Ele tem que escolher uma lista de produtos que ele quer, informar qual é a quantidade que ele quer comprar, confirmar e aí eu posso saber, na hora que ele confirma, eu tenho que saber quais são as tabelas, né? As informações que vão ser gravadas no banco de dados. Então, ali eu vou especificar detalhadamente o que acontece dentro do requisito, dentro do caso de uso. Tá certo? Então, eu preciso especificar o caso de uso. Depois disso, a gente tem lá, não depois disso, né? Eu acho que meio antecede um pouco isso, quando a gente fala de priorizar os casos de uso que é delegado ao arquiteto. O que que seria isso, né? Priorizar os casos de uso significa você estudar, avaliar, né? Baseados em critérios de risco, de precedência, tá certo? E de caminho crítico do seu negócio. Então, a gente tem esses três fatores que são avaliados, tecnicamente, para que você possa definir qual é a prioridade, qual é a sequência de desenvolvimento de cada parte do sistema, tá certo? Então, por exemplo, vamos imaginar, o que que seria uma prioridade? Vamos imaginar que a gente vai fazer, usar uma tecnologia nova e o seu, a sua equipe não está preparada com aquela tecnologia nova. Então, você tem que treinar o seu usuário, o seu usuário, desculpa. Você tem que treinar a sua equipe para lidar com aquela tecnologia nova. Então, isso é um risco para o desenvolvimento. Por quê? Porque se eu deixar para fazer isso no final de tudo, pode acontecer de eu ter um gargalo qualquer e o sistema não terminar na época que eu quero, tá certo? Então, se eu tiver alguns pontos disso, né? Alguns pontos de gargalo dessa natureza ou de outras, tipo, outro exemplo, eu tenho um procedimento que tem uma complexidade muito alta, tá certo? Complexidade de desenvolvimento mesmo. Então, vai usar o machine learning, vai usar banco de dados no SQL integrado com banco de dados relacional. Então, assim, de repente tem uma complexidade maior de execução. O que a gente faz? A gente antecipa o desenvolvimento dessa parte, né? A gente cria uma interação anterior, antecipada, né? Assim, bota uma prioridade nessa parte a ser desenvolvida em função do risco que ele oferece, tá certo? Então, por isso é importante esse arquiteto que vai analisar de forma técnica para priorizar quais os casos de uso que vão fazer parte das iterações, tá certo? Então, ele tem um papel muito importante. Aí, a gente tem também o projetista de interface. O que seria o projetista de interface? O projetista de interface é aquele que vai fazer o protótipo, certo? Ele vai fazer o design, né? Da interface. Então, quando a gente especificou o caso de uso, né? Que o especificador, né? Especificou o caso de uso e que ele identificou quais são as informações que devem ter na tela, né? Na interface. O que vai fazer o projetista? O projetista vai construir o design, né? Ele vai dar forma amigável para a interface, né? Ele vai dar um designer criativo, né? Amigável para o seu usuário, né? Que tenha usabilidade, que dê conforto para o seu usuário, né? Que passe uma sensação de conforto para que ele possa gostar de usar o seu sistema, tá certo? Então, isso é a função do projetista. Então, ele vai fazer a modelagem de interface e vai construir um protótipo. Ou seja, ele vai construir uma... vai fazer uma simulação, né? O que é o protótipo? O protótipo, na realidade, é uma simulação do que vai acontecer, vamos dizer assim, tá certo? E aí, para que isso? Para que a gente possa ter aprovação, ok? Então, a gente falou aqui de protótipo, né? Que o protótipo, na realidade, ele hoje, ele um dia foi proposto como um ciclo de vida que não deu certo dentro da metodologia, né? De desenvolvimento de software, dos processos de desenvolvimento, mas que hoje ele é usado de outras formas, tá certo? Então, hoje ele é usado para validação, por exemplo, de requisitos, validação de procedimentos de análise, então ele é utilizado basicamente como uma técnica de validação, ok? Então, a gente tem o arquiteto, que a gente já falou, que é da parte de priorização, e por fim, a gente tem o analista de teste. Então, o analista de teste, o que ele vai fazer? Ele vai validar todo o processo desenvolvido. Quando você fala de validar, você está falando, valida, né? Se os requisitos que foram documentados, que foram identificados, se foram especificados e que foram produzidos, né? Os protótipos estão de acordo com as necessidades e com os anseios e as expectativas do seu usuário e também verifica se tem algum erro, né? Algum erro de representação, da documentação, né? E aí você vai, na realidade, chancelar a qualidade do que está sendo desenvolvido. Então, como a gente já falou, a gente sempre tem que estar atento que a gente precisa ter pontos de controle e de validação contínuos, né? Em toda a parte do desenvolvimento do software, né? Do processo de desenvolvimento do software. Porque isso é que vai gerar garantia de qualidade daquele produto que a gente está gerando, né? Que a gente está provendo. Tá certo? Então, é isso, gente. Aqui a gente termina a parte de workflow de requisitos. Espero que vocês tenham gostado e entendido, tá bem? Muito obrigada.